Falar no governo Wellington Dias, a reforma administrativa avançou essa semana, dança das cadeiras, mudança de alguns cargos. Ontem eu conversava com o secretário Merluang Solano, ele me confirmou a posse do ex-prefeito de Parnaíba, Florentino Neto, na Secretaria de Saúde, no próximo dia 11. E aí, com a chegada de Florentino à Secretaria de Saúde, muda também a situação do Interpe, do Instituto de Águas do Piauí. Ele, Valdo, vamos acompanhar como ficou essa modificação e pela primeira vez o atual secretário de Saúde, Francisco Costa, falou sobre essas mudanças na reportagem de Marcelo Fontenelle. A posse de Francisco Costa no Instituto de Águas do Piauí está prevista para o dia 11 de maio. Por enquanto, ele auxilia o ex-prefeito de Parnaíba, Florentino Neto, na transição para assumir a Secretaria de Saúde. Já estamos fazendo as tratativas com o novo gestor, com o Florentino, para que possamos, a pedido do nosso governador, ter um alinhamento o máximo possível e as informações de todos os projetos que já estão em andamento da Secretaria, desde a ação de investimento em obras, a ação de investimento na aquisição de equipamentos, de ampliação de serviços, as relações das redes com o Ministério da Saúde, com os outros municípios que compõem todo o Estado, para que não tenhamos, assim, perda de continuidade de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido. Nessa transição de gestão, ele destaca o que o próximo secretário de Saúde deve dar prioridade. Assinamos o contrato para a construção da nova maternidade de referência estadual, uma maternidade que vai substituir a Evangelina Rosa, uma obra extremamente importante, com a previsão de início, já agora, para o finalzinho do mês de maio. Também tem várias obras em processo de licitação para ampliação de vários serviços, como a ampliação do Hospital Regional de Floriano, também a construção do novo Hospital de Picos. Para Francisco Costa, a expectativa é grande para assumir o Instituto de Águas do Piauí, um setor bem diferente da saúde. É um setor completamente diferente, mas uma grande sensibilidade que tem também ainda no nosso Estado. O governador me convocou para essa missão de conduzir o Instituto das Águas, na preocupação que nós ainda hoje temos no Estado do Piauí, uma deficiência muito grande, na área tanto de abastecimento, quanto na área de saneamento. Mas ele sabe que os desafios na nova pasta serão muitos. Nós temos aproximadamente 50 municípios do nosso Estado que eles não têm a concessão da GESPISA, trabalham com sistemas precários de abastecimento de água, ainda gerenciado pelas prefeituras, que isso precisa encontrar uma solução, precisamos caminhar para que o Estado regulamente a implantação de uma agência reguladora, para que o Instituto possa estar trabalhando a gestão desses serviços simplificados. O governo do Piauí confirmou uma nova reforma administrativa a partir da próxima semana. Além da Secretaria de Saúde, onde sai o Francisco Costa e assume Florentino Neto, as mudanças também chegam no Instituto de Águas. Sai do Instituto o Herbert Buenos Aires e assume o Francisco Costa. Já no Interpe, Instituto de Terras, sai a Regina Lourdes e entra Herbert Buenos Aires. A Superintendência de Articulação Governamental, que estava sem gestor, vai ter o Pedro Calixto como superintendente. Está aí, Alivaldo, então essas mudanças. A próxima semana vai ser aí de decisão, fechando essa parte da reforma administrativa de Wellington Dias. Nádia, foi uma mexida que agora envolveu diretamente o Partido dos Trabalhadores e acomoda os segmentos do PT para não interferir na unidade partidária. Pedro Calixto, que é o atual vice-presidente do partido, vai para o Palácio de Karnak, ele que perdeu a eleição de delegados para uma concorrência com o deputado federal, Assis Carvalho, então permanece ele acomodado administrativamente do governo. Como também a mexida que envolve a saúde, o Instituto de Águas e o Interpo e também só envolve lideranças executivas, digamos assim, lideranças políticas ligadas ao PT diretamente na cota do governador Wellington Dias. E Nádia, e a mexida para o Instituto de Águas, no meu ponto de vista, é corretíssimo. Por quê? Porque o Instituto de Águas precisa se interiorizar. Até agora, ele efetivamente só saiu do papel nas questões jurídicas e burocráticas. Na prática, ele permanece absolutamente desconhecido, com poucas ações. E o secretário, que vai ser o futuro gestor do Instituto, Francisco Costa, ele é um político com inserção também no interior pela experiência que tem na Secretaria de Saúde. Então, o desafio do Instituto é exatamente estabelecer essas parcerias com os municípios. E esse, a meu ver, será o papel do futuro gestor Francisco Costa, que foi prefeito lá de São Francisco do Piauí. Ele conhece bem regiões do Estado, sobretudo a região Centro-Sul, e, portanto, terá esse desafio para desenvolver no, digamos assim, no escalão importante do governo do Estado. Nádia. Elivaldo, vamos à última de hoje, da semana também, Elivaldo. Nádia, hoje em corrente, aqui perto de Bom Jesus, a 250 quilômetros de Bom Jesus, será também um dia movimentado. Primeiro, a Federação das Indústrias inaugura um centro, uma escola lá envolvendo um centro, o SESI, o SENAI e o Instituto Evaldo Loge, que são instituições ligadas ao sistema FIEP, Federação das Indústrias. A solenidade que também estabelecerá uma parceria com a Prefeitura lá do município de Corrente, contará com a presença do ex-governador e presidente da FIEP, Zé Filho. E logo depois, o ato, o sexto ato da caravana Piauí Movimento. A expectativa política, Nádia, é para a presença do deputado estadual, líder do PMDB na Assembleia, João Márcio Sonogueira. Há quem diga que a presença dele está certa no ar de inauguração de uma obra importante aqui para a região, que ele representa muito bem, que é lá o sistema FIEP, lá o SESI, SENAI, lá no município de Corrente. A dúvida é saber se João Márcio participará da caravana Piauí Movimento logo depois, na sequência da solenidade da Federação das Indústrias, lá na sua terra natal e Reduto também, que é a Corrente. Em Oeiras, mesmo na base governista, Mauro Tapeti recepcionou João Henrique. Eu vou estar lá para conferir se João Márcio fará o mesmo. Um bom final de semana.